O que é o Ministro da Cultura? A questão que lhe coloco é qual é de facto a situação do Cartão Mais Cultura neste momento. Gostaria também de referir a uma nota explicativa enviada pelo Ministério da Cultura há quando da discussão do Orçamento de Estado de 2016 para a Cultura, e cito, valorizar o papel do arquivo da RTP na divulgação da nossa memória coletiva. Isto tem a ver com a questão do Arquivo Nacional da RTP. Nós temos um antecedente no 19º Governo Constitucional do PSD-CDS, em que promoveu contactos entre a RTP e a Cinemateca no sentido de articular a concretização do protocolo realizado com a RTP, para o depósito de todo o arquivo fílmico analógico desta para a Cinemateca. O processo está em curso e só espera que o atual Governo tenha a capacidade para o concluir. Neste momento temos dois projetos de resolução no Parlamento, sobre o arquivo da RTP Madeira e do posto de emissora do Funchal, e a pergunta que lhe faço, Sr. Ministro, é qual é o ponto de situação deste assunto. Última questão, é referido no Orçamento de Estado para 2017, a implementação do Programa Cultura para Todos, no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego. Sr. Ministro, faça aquilo que disse anteriormente, este programa é para avançar, será uma realidade... Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Graça.